Você está pensando o que? Você está pensando o que? Se liga! Mais um carrinho exclusivo, top! Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque é o seguinte, mais uma exclusividade para nós. E aí, vamos ou vai? Chique show? Chique, beleza? Nossa, que carro, hein, meu? Celtinha. Caramba, vamos dar uma volta junto com nós aqui. Vamos mostrar esse carro para o pessoal que está em casa. Celtinha, vermelho Lira, que ano que é esse carro? É 2010, 2011. Acertei a cor, é isso mesmo? Isso, vermelho. Vermelho Lira, 2010, modelo 11. Cara, que carro, hein, meu? Você está de parabéns, hein? Valeu. Meu, que carrinho top, hein, meu? Bom, roda, o que nós estamos usando aí? Então, está uma 17 da modelo Wind, né? Da linha 6. Está feito o torneamento, né? Da sobra, para poder dar o empréstimo. Ah, você torneou a parte interna aqui dela. Isso, para se dar as bordas aqui, né? Para não pegar. Não pegar nada. Olha só. Aí, a linha 6 já ajuda aí. Já ficou bem, a da frente lá. Dá para ver bem, olha como é que ela entrou. E fica bonito, né? Olha aí. Deu um destaque. Quando eu lancei ela, era lançamento. Verdade. Sim, porque uma época tinha aquele modelo da Axis, né? E daí eu falei, não, eu quero um modelo mais diferente. O pessoal falou, olha, tem essas modelos Wind, né? Que é do antigo Calibra, né? Daí eu falei, não, vamos por essa aí. Daí eles já eram adaptaçãozinha. Tá bem, tá até aí com o olho. Ô, top. Você tá maluco, olha aí. Bom, suspensão. Usando a Rosk Slim. Antes era fixa, né? Rosk Slim. Isso, daí eu montei a Rosk Slim, né? Ou seja, dá para baixar mais. Dá, e está metade ali da suspensão. Caramba, que da hora. Qual foi o motivo que você migrou da fixa para a rosca? Então, questão mais de, que eu uso carro para o dia a dia, né? E também parte de conforto, porque a fixa bate um pouco seco, né? No dia a dia, você anda nessa altura? Sim, nessa altura. Vou trabalhar com ele. Caramba, meu. Olha, engolindo a roda. Acha feito os trampos, né? De levantamento de motor, né? Abre o capô para nós ver, então. Essa questão do levantamento do motor. Caramba, meu. Dia a dia, vai vendo. Será que o homem é doido mesmo? Estou seis anos com ele já. Seis anos? Sempre andou assim ou não? Sempre andei. Caramba, meu. Bom, como que é o lance? Então, porque aqui ele não está levantado muito, né? Mas só está. Ah, entendi. O dedo aqui deve estar feito ali, ó. O suporte do coxinho. O suporte do coxinho, isso. Caramba, meu. Mas você sabe que, se não falar, ninguém percebe? Porque não é um negócio que faz uma gambiarra. Não, não. É um negócio muito bem feito, meu. Já não é o primeiro que eu vejo com o motor levantado assim. Meu, não dá para perceber nada, meu. Olha só. É porque o Celta, né? Tem um problema crônico, né? Que é da... O Mucinética, né? Que se você abaixar ele, ele já começa andando estralando, né? Aham. Aí o pessoal aconselha a fazer o levantamento, né? De motor de câmbio. Que legal, meu. Aí nunca mais deu esse problema. Aí a capa de roda você cortou ali, né? Arrancou uns pedacinhos. Isso, é, teve que fazer o corte, né? Por causa do pneu, né? Ficava pegando. Mas aí eu não removi ela, só fez um corte. Então a parte da frente ali ainda mantinha. Para não... Não vai sujeira na porta, nem no farol de milho. Olha que legal. Mas quem fez o trampo do levantamento do motor? Então eu fiz com a JR, né? O Augusto, né? Ah, tá. Que legal. Ele fez o levantamento e já estou há uns três anos aí. Três anos andando assim sem estresse? Sim, sem estresse. Nunca precisei levar mais nele. Caramba. O trampinho no cara lá é bom. Sem carter pegar no chão? Está sem carter. Né? Com o que me pareça. Sem para esse problema. Sem para ver. Porque se não levanta o motor, o risco de dar um... Pegar uma pedra, meu Deus do céu. Nossa, o carro já está com os farolzinhos em milha. Já veio assim? Você está louco? Não, mas aí está lá. O carro eu peguei o original, né? E daí foi, prometinho, foi afeitar uns copos daí, né? Que legal, meu. E falando no original, você sabe, né? Que a pintura dele está inteira original, né? É, a pintura aí nunca foi pintada. É, a pintura é original de fábrica, meu. Sim, isso afeitou. Caramba, meu. Meu, o carro está um brilho que eu falava para você, meu. Oi? Caramba, meu. Tudo originalzinho. Vamos dar uma olhadinha por dentro? Você vai do lado de lá e vem de cá. Que legal. Dá licença aqui, tá? Com vontade, hein? Olha só. Para quem não sabe, vermelho lira tem esse detalhe aqui, ó. Ele saiu originalmente, você sabe disso, né? Ele saiu mais escuro, igual está na entrada de porta. Com o tempo ele vai queimando e vai ficando esse tom mais claro, né? Você sabia disso? Sim, eu só comentou mesmo esse detalhe. Quem é dono do Celtinha vermelho lira tem que saber disso. Prisma é o vermelho lira e o vermelho fresh da Vox. Eles perdem a cor, é normal. Mas seu carro está impecável. Valeu. Na parte interna, você fez alguma modificação? Não, a interna está original, né? Só fiz a troca mesmo do volante, né? Ah, colocou o volante do Cruze, né? Do Cruze, é, novo Cruze. A modelinha do Cruze. Ai, que legal, meu. A ideia interna está original. Cara, mas está muito novo esse carrinho, meu. Não? Sim, não. Esse é o tempo que eu estou com ele e os bancos estão... É que tem dono, né? É, tem que... Olha só, meus encostos de cabeça nos bancos de trás. Cara, que top, meu. Parabéns. Difícil achar um Celtinha nesse ano. Bem cuidado desse jeito. Tem que manter, né? Tem que manter. Cara, carro baixo entra como na sua vida? Desde os meus 18 anos, eu sempre gostei de carro rebaixado, desse mundo aí. E eu já... Isso aqui já é o quarto projeto que eu faço, né? De carro rebaixado. Então, desde os meus... Caramba. Tipo, quando tinha anos 18, agora eu estou com 36. Então, sempre, tipo, troca de carro, sempre vem um projeto. Ou seja, a história de que quando ficar mais velho passa... Não, não tem. Não tem, né? Vai estar com cabelo branco e vai estar com carro baixo. Isso é paixão mesmo que... Que top, cara. E a família? Não, é tranquilo. Até a minha mãe, nossa, sempre me levava nos eventos também. Verdade? Verdade. Sua mãe curte também, então? Curte também, nossa. Olha que da hora. Antes, tipo, tirar a carta, até cheguei a rebaixar o carro dela. E ela não falou nada? Não, ainda não. Ela falou, não, pode, eu gosto. Olha que legal, mano. Aí a gente levava na Escote e eu estou animado aí. E hoje, ela tem carro modificado ou não? Não, não, não. Ela não é carro modificado. Manteve o original, mas acha da hora o que você tem. Mas ela gosta. Ela fala, ela sai comigo e às vezes vai a algum lugar assim e fala, ela gosta. Que legal, cara. Essa é novidade, hein? A mãe curte. É, ela é o Soek. Que top, cara. Vamos olhar naquele porta-mala? Vamos. Olha só. Pensa num carrinho, meu. Carrinho top, hein, meu. O Celtinha surpreendendo a gente, hein. Olha que carrinho filé, meu. Você tem vontade de pintar o para-choque na cor ou manter o original mesmo? É, então. O pessoal já me comentou, né? Mas eu prefiro manter o original, né? Do modelo dele, né? Justo. Do Life, né? Aham. Então... Original de fábrica. Originalzinho. Que legal. Aqui, o que a gente tem aqui? É, então. Esse é o 6x9 aqui, né? Quando eu peguei o carro, já tinha, né? Então, eu mantive, né? Os valentes. E daí, só coloquei um cara preto, né? Ó. Que legal. É o sonzinho mais interno mesmo, né? É o famoso ambiente, né? Isso, é. Sonzinho ambiente. Para dar aquela curtida, tranquila. Tem um cabo aqui de transferência de energia para ajudar os outros, se precisar. Ah, é? E eu estou, por causa do sonzinho, puxo um pouco de bateria, né? Exatamente, né? Está certo. Cara, que legalzinho, encostinho de cabeça, hein, meu. Já veio assim? Não, já veio? É. Caramba, meu. O modelo dele. Poxa, cinto três pontos atrás. Cara, ó. Eu não vou saber falar. Mas eu estou para dizer que esses encostinhos de cabeça, o cara pediu na montagem do carro na concessionária. É, acredito que... É, porque o life não vinha assim. Não vem, né? É, então, na época que eu peguei, já veio, veio com... Acho que ele colocou também a vidro de trava, né? Vidro elétrico, trava elétrica. É, isso mesmo, cara. Bem top o carro, hein, meu. Você está maluco. Parabéns, meu. Carrinho. Eu sou o segundo dono. Primeiro era um. Caramba. Mas a auditar, então só ia para... Está explicado a qualidade do carro. É, ele usava só para ir no mercado e voltar. Olha só, cara. Era um casal de dois, então o carro está... Que doideira. Não, o carro está zero. Não, o carro está zero. Zero, zero. Não tem o que falar. Você está de parabéns. Carrinho. E, pessoal, fala muito aquela pergunta. Quer vender ou não? Ah, o pessoal vem e fala... Nossa, está bonito. Vende o final. Esse aí... Já... Como o famoso... Rasgou o recibo. Verdade. Não vende mesmo? Ah, agora esse aí vai... É mesmo? Mas... Posso pegar um outro, mas esse vai ficar na família. Você tirou a frase. Era o que eu ia falar. Pode vir outro, mas esse vai ficar. É, esse aí. Cara, que legal. Que legal. Meu, todos os detalhinhos, as borrachinhas, tudo certinho. Cara, isso daqui é para sumir, é rapidão. Sim, aí está. Olha. Está tudo certo. Os adesivos, é. Esse ladinho, nunca batido. Não, o carro é tudo original. Isso aqui... A hora que eu bati o olho no carro, eu falei... Nossa, tudo original. Meu, que da hora, cara. O escape também eu troquei, né? Porque o problema crônico dele é o intermediário, né? Sim. Conforme a altura, né? Então eu removi ele e daí eu fiz o escapamento direto, né? Saindo da flange aqui. Olha só. De duas polegadas. E ficou com um ronquinho da hora. A hora que estava manobrando ali. É, tem um ronquinho esportivo aí. Tem vontade de fazer alguma coisa no motor ou não? Mantenha assim também? Não, mantém o original. Eu já tive carro mexido e deu um pouquinho dor de cabeça. Então agora é só mesmo essa estética roda. É, o famoso chão e roda. Chão e roda, é. Só isso. E mais nada. Olha, parabéns. Que carrinho top. Obrigado por compartilhar ele com a gente. E é isso aí. Chegando o novo projeto que você já deu o spoiler. Ah, tranquilo. Você me chama que não é grau. Isso. Se eu tiver alguma atualização também, a gente chama aí para... Opa. Carrinho top. Obrigado por ter compartilhado com a gente. E vocês estão aí em casa. Fica com esse carrinho, ó. Pensa no Celta, hein. Top demais. Valeu. Tchau.